Hashtag Cola Nastrid. Oferecimento, Cooper. Tudo saudável e fresquinho na porta da sua casa. E COI, Centro Óptico de Excelência. Sua visão está em boas mãos. Para começar a minha aventura, vou visitar a atração única, encantadora, a réplica da casa onde Santos Dumont viveu. É como estar em um portal para o passado, onde cada detalhe nos transporta para a época em que esse visionário pioneiro concebia suas geniais invenções. Então, preparem-se para uma imersão completa da vida e no legado deste grande brasileiro que revolucionou a história da aviação. Vamos explorar cada canto dessa casa, repleta de memórias e curiosidades, e descobrir os segredos por trás das invenções que mudaram o mundo. E eu estou aqui com a Patrícia Valdelli, que é gestora de todo esse espaço. E Patrícia, quando visitantes chegam, o que acontece? Bom, logo depois do chapéu, nós já acolhemos e em seguida nós vamos para a rampa de acesso. Mas eu convido você, né? Seja muito bem-vinda, para o nosso tour A Casa Encantada. Muito obrigada! E gente, eu não vejo a hora. Vamos embora? Vamos! Bom, e aí, na rampa, nós vamos aqui mediando, contando para os visitantes, alguns inventos de Santos Dumont, balão, 14 bis, alguns dirigíveis. Paramos aqui na primeira curiosidade do nosso gênio. O relógio de pulso. Ele foi criado pelo Cartier a pedido de Santos Dumont. Então, ele, nas suas pilotagens, o relógio era de bolso. E ele precisava de um de pulso. De um de pulso. Então, ele pediu para o amigo inventar para ele, criar para ele o relógio de pulso. Então, foi o primeiro homem a usar o relógio por ideia dele. Ele foi o primeiro em muitas coisas, né? Muitas coisas. Aí, nós temos aqui algumas personalidades de São José dos Campos, né? Casimeiro Montenegro Filho, Osírio Silva. E aí, que representou para nós, assim, em termos de aviação CTA Embraer. Sim. Um passo gigantesco da aeronáutica para São José dos Campos, que se tornou a capital da aviação. E, fechando lá, nós temos, então, a trindade de Santos Dumont, Osírio Silva e Casimeiro Montenegro. Que fecham aí grandes personalidades da nossa cidade no avanço, na tecnologia, na aviação. E da história, né? Da história, que é tão importante. Que não tem como a gente deixar de lado, né? É o início, é o fruto de tudo isso. Esse grande gênio aí que nós temos, que faz tanta parte da nossa cidade. Foi realmente um presente para São José dos Campos ganharmos esse espaço e a réplica da Encantada. E agora nós vamos aonde? Agora nós vamos embarcar na nossa viagem. Bom, então aqui nós temos o Enradome. E dá para tirar um monte de foto, né? Dá, aqui é quase tudo isso, é gramado. Eu posso tirar foto de tudo. Eu estou amando tudo. Vamos, então, é embarcando. Embarque, velho. Vamos. E agora decolamos, né? Decolamos, vamos assistir um vídeo institucional da Encantada, a sua construção, enfim, todo esse percurso da nossa cidade. Vamos lá? Vamos. Vamos. E quando a gente vai subir na Encantada, a gente já vê uma das curiosidades, que é escada em formato raquete. Sim, aqui nós temos, Santos Dumont criou essa escada por conta do espaço ser pequeno e íngreme. Então, ele fez a escada em raquete. Que aqui dentro nós começamos com o pé esquerdo. E lá fora com o pé direito. Direito. Isso mostra que ele não era tão supersticioso assim. É verdade. E aqui nós temos um presente que ele ganhou da Princesa Isabel. Da Princesa Isabel. Essa luminária, ela deu de presente. Outros presentes também, mas esse ele trouxe para a Encantada do Brasil. Bom, nós temos aqui também a escrivaninha, onde Santos Dumont escreveu um livro na Encantada de Petrópolis, né? No nosso país. Ele usou a bancada. Vocês podem observar que ela não tem banco. Ele escreveu projetos aqui também, né? Invenções. Mas ele usou a casa de veraneio dele, de verão, para poder fazer e criar, né? Criar. Então, ele criava em todos os lugares, eu acredito, né? E isso a história conta para a gente. Então, nós temos essas curiosidades aqui. Temos selos de comemorações. Comemorativos dele, né? Dele. A planta da casa. E uma outra curiosidade muito importante, né? A Encantada, ela não tem cozinha. Verdade. Porque Santos Dumont usava o telefone para ligar para o hotel, na época, né? Em Petrópolis, que ficava em frente à Encantada, para pedir a comida, as refeições. Então, ele não fez cozinha no chalé, onde ele criou tanto. E ele dormia ali do lado, que nós vamos ver depois, mas dormia ali do lado do telefone, aonde parece uma bancada, mas ali já era espaço suficiente para ele, já economizava. Era tudo muito otimizado, né? Tudo muito otimizado. E essa daqui que é a famosa cama de Santos Dumont, né? Isso, essa aqui é a famosa cama de Santos Dumont. Do telefone, ele fazia os pedidos, né? De comida. Uma pessoa já esperta, né? Já sabia. E tudo muito bom. Você falou que tudo é otimizado, né? Tudo, tudo é otimizado. Ali, o guarda-roupa, enfim, atrás da porta, onde guardava o colchão, que esquentava durante o dia, para ele dormir à noite, né? E nas alturas. Agora vamos conhecer o banheiro? Vamos, eu adoro essa curiosidade, esse invento dele, né? Não é nem a curiosidade, esse invento. Olha aqui, é como se ele estivesse pilotando, né? Então era água quente e água fria. Água quente e água fria. Como pilotavam seus dirigíveis. Que legal. E agora nós vamos para a última parte. Sim, vamos lá para o hangar? Vamos. Bom, estamos aqui no último espaço, né? Para visitar o hangar. Nesse espaço, nós temos uma exposição interativa, logo aqui, de um artista que trouxe aqui para a Encantada, emprestada pelo senhor Cristóvão Cursino. Nós temos aqui também essa linha do tempo que conta da história dos dirigentes de Santos Dumont, até a invenção do 14B. Aqui, uma réplica da Torre Eiffel, onde ele deu a volta, né? Com o dirigível. Nós temos aqui um radome. É o bico de um avião, né? A parte da frente. E de curiosidade, as linhas, elas são colocadas para evitar o raio, que a aeronave não exploda, não, enfim. Ah, que legal. E é segurança para dias de tempestade. E é legal que essa sala é totalmente interativa, onde as pessoas têm condição de olhar os materiais também, desenhar, né? Isso, nós temos as oficinas aqui, que os meninos desenham, pintam, tem joguinhos de passatempo, cruzadinhas, tudo relacionado. E, Patrícia, agradeço muito o convite. Foi uma experiência única de poder viver, sentir o que esse grande homem fez pelo nosso país e pelo mundo, né? É, realmente um gênio, né? E eu que agradeço a visita. As nossas portas estão sempre abertas. E a oportunidade de a gente estar divulgando, através do seu programa, esse espaço que foi feito e terminado, assim, entregue com tanto carinho para os joseenses e para todo mundo que quiser vir visitar. E quem quiser visitar, como faz? Bom, quem quiser nos visitar, de terça à sexta, nós temos o horário da manhã das 8h30 às 11h30. Temos a tarde da 11h30 às 16h30. Então, fazemos agendamentos também pelo encantada, arroba sjc.com.br. Ah, importante lembrar que a entrada é gratuita. Então, gente, faça o seu agendamento, venha visitar, faça como eu. Eu tenho certeza que seu coração vai encher de tanta alegria e informação. E após visitar a réplica da casa de Santos Dumont, nada melhor do que a gente usufruir da natureza. E isso, o Parque Santos Dumont tem de sobra, inclusive, a réplica do 14bis. Se você gostou desse nosso episódio, aproveita e nos siga lá no YouTube. Cola na Astrid e no Instagram, arroba astrid.cesa. E hoje eu finalizo com essa frase. Ele deu asas ao homem e glória à sua pátria. Santos Dumont. E aí E aí E aí E começa mais um Vale Shop TV, direto dos estúdios da Band, com excelentes oportunidades, conhecimento, tecnologia e experiências para você. Você há de conviver comigo e quando a gente ama, a gente gosta de presentear, não é? E por que não eternizar esse momento com uma joia da Oliver Joyce já no Dia das Mães, não é, Camila? É verdade, Cris. Nós aqui da Oliver Joyce estamos criando uma coleção incrível e inovadora. E você quer conhecer tudo em primeira mão? Vem para cá, faça uma visita aqui na Oliver Joyce. E eu posso sugerir para vocês, olha, um pingente como o dela aqui, que você vai ver as imagens a seguir. Você pode pôr o nome dos seus filhos, então aproveite. E você pode visitar a loja e se encantar. Fica onde, Camila? Fica aqui no Shopping Oriente. É isso, o Oliver Joyce. Provoque emoções. Na Chocodele, além de você encontrar os melhores chocolates e cachaças, aqui você pode fazer a sua degustação. E agora você pode também provar o gelato mais famoso do Vale, Manuquinha. Com uma variedade de sabores para adoçar ainda mais o seu dia. E aí, já pensou em misturar os dois juntos? Manuquinha e Chocodele? Uma combinação perfeita. Tem também a linha Granel, que sai cada 100 gramas, 13 reais. Aproveita, já siga nas redes sociais. Quer recorde? Aqui na tela. Adoça o seu dia com Chocodele. Perdeu alguma oportunidade? Não tem problema. Curta a nossa página no Facebook para acompanhar o melhor do turismo, da gastronomia e insights que estão fazendo a diferença. Acesse facebook.com, programa Vale Shop TV. E hoje o Vale Shop está marcando presença em mais um coquetel de lançamento da edição da Revista Vite, aqui no Quim Foro. Então vem comigo acompanhar todos os detalhes dessa festa maravilhosa. Dá aquele friozinho. Parece que é sempre a primeira vez, sabe? Porque você fica naquela expectativa das pessoas, né? De virem. Porque a gente é um momento de confraternizar, das pessoas se interagirem, das pessoas conhecerem, né? É o momento do network, que é o trabalho da Vite, né? Não é só a revista, e sim fazer com que as pessoas se conheçam, que troquem informação, que gerem novos negócios, né? Então, assim, tem toda essa responsabilidade. Para mim está sendo uma experiência muito legal. É um convite da Marcela, né? É uma oportunidade bacana para poder divulgar, né? O meu esporte e o meu trabalho. Uma revista tão conceituada, né? Aqui no Vale, principalmente. A Marcela é uma pessoa também que eu tenho o maior carinho. Eu tenho uma família de médicos. Inclusive, na nossa página da revista, a gente ressalta isso. Um médico com os filhos médicos, netos médicos. Então, é uma página gostosa da revista. Eu, cá para nós, me desculpem os outros, mas a minha página está muito linda. Ah, é muito legal. É um prazer enorme estar na revista Vite, nessa edição. A Marcela era minha amiga de infância, então eu tenho um carinho enorme com ela. A revista Vite já tinha feito uma matéria comigo, quando eu curei o câncer há 13 anos atrás. Foi uma matéria muito emocionante. E é um prazer. E a festa está linda, então é muito gostoso. Muito especial, muito gostoso de estar aqui. A gente ficou super orgulhoso de participar da revista da Marcela. A gente conhece a Marcela desde pequenininha. Muito legal estar aqui. Meu pai, minha irmã, meu sobrinho não pôde vir, mas a gente está bem feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. É isso, a Marcela, a Vite e a Bárbara são grandes amigas. Edição 169, um marco para a revista e para elas. Muita matéria boa, inclusive. E prestigiando essas duas empreendedoras de sucesso, que a gente gosta, com muita informação de qualidade. Léo, que prazer receber a Marcela e todos os seus convidados aqui no Quem Poro. E mais um coquetel de lançamento da edição da revista, que sempre é sensacional, né, Fé? Pra mim, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, é um prazer receber a Marcela Vite convidados aqui. Ela que é responsável por movimentar tanto da sociedade talbatiana, de trazer eventos, de fomentar esses eventos. Ela sempre incutiu isso na nossa sociedade. Então é um prazer ter o Quem Poro sediando essa edição. E o Vale Shop TV está na nova Caoa Chery. Se você está procurando tecnologia, conforto e um design moderno, apresenta a você a linha 25, que já está disponível aqui na loja. Não é isso, Marcelo? Exatamente. Toda a linha Tigo 2025, a pronta entrega, aqui na nova Caoa Chery. Tem a Tigo 5X Sport, a partir de R$ 114,990. E tem lançamento, né, Marcelo? Exatamente. O mais novo lançamento, a Tigo 7 Sport, 2025. Ela tem motor 1.5, turbo flex de 150 cavalos, câmbio CVT de 9 velocidades. E qual é o preço de lançamento, Marcelo? Preço a partir de R$ 134,990. Impressionante. Venha garantir a sua. Nova Caoa Chery. Qualidade, tecnologia e design. Loja em Taubaté e em São José dos Campos. Vem cá, se você está em busca de um apartamento de dois dormitórios, seja para morar ou para investir, o lugar certo é esse aqui, ó. Mirate Residenciais. Conta mais pra gente, Maria Zilda. Exatamente. O Mirate é o maior de dois dormitórios que você verá. Verdade. Vem conferir. Outro ponto super importante. A macro entrega Wi-Fi livre em toda a área comum. Ou seja, todo prédio onde nós temos as áreas de lazer e de atividades, tem Wi-Fi disponível. E posso dizer, venha pra cá e visite o decorado. Como nós estamos aqui, você vai se apaixonar. Como é que faz pra chegar aqui, Maria Zilda? Exatamente. Vai aparecer um QR Code aqui. Clica no QR Code, chama a equipe e agente sua visita. Então venha, Mirate Residenciais. Vem. Neste primeiro episódio de Mãos à Obra, estou incrivelmente empolgada em receber a talentosa arquiteta Natasha Pereira aqui em casa. Juntas vamos explorar cada campo do ambiente, discutir ideias e inspirações para tornar esse espaço ainda mais especial, né, Jansi? Sejam muito bem-vindos. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Nossa, quanto tempo, né, Nenã? Quanto tempo. Ó, tá na hora de refaginar. Vamos sentar ali no sofá? Vamos. Ó, e começamos assim, com o ar-condicionado nessa sala. Ela não tem noção de onde eu posso colocar. E a maior dor, no primeiro momento, foi o ar. E depois, que são 10 anos passados... Nossa, 10 anos já. É isso, anos já. E tá na hora da gente refaginar. Você pega muita fuligem da rua, você vê que o papel de parede já tá ficando escuro. Tá. E você pensou em alguma coisa já, fora o ar, assim, o que você gostaria ou você não pensou em nada? Não, você me conhece um pouco, né? Eu não pensei em nada, porque tá tudo puro. Sua... Então, tá. Ó, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Essa parte do rack dá pra gente trocar, né? Dá uma modernizada. Realmente, esse paredão aqui do papel, a gente consegue dar uma explorada melhor. Eu queria sair um pouco desse bege, desse... É... Eu cansei. Sabe, queria mais um cinza, uma coisa que remetesse mais a uma modernidade. Não sei nem se minha opinião tá certa ou não em relação a isso. A gente pode trocar a iluminação, que eu acho que já dá uma modificada. Hoje tem uns perfis de LED que a gente consegue iluminar mais. É uma coisa mais cininha, mais discreta. É... O pendente, esse pendente de cristal, né? Não usa mais. A gente troca. É, e daí no meu escritório, eu acho que ele tem que ter uma coisa mais instagramável, por causa dos vídeos que a gente acaba gravando. Então, ser uma coisa mais viva, sabe? Colocar cor. E acho que, sei lá, no quarto, né, dá pra gente fazer... A gente tinha feito com uma cabeceira de madeira, na época, que não é muito confortável. Hoje tem umas cabeceiras estopadas, dá pra gente fazer. Bom, gente, é um retrofit do apartamento da Astrid. E eu, Rádia, vou confessar uma coisa. Eu sou muito lenda com isso. Então, vou deixar tudo nas mãos dela, pra que ela possa mostrar pra gente um projeto pra... Uff, repaginar tudo isso daqui, né? Vamos botar a cabeça pra pensar. Ah, então, mãos à obra. O futuro é digital. Então, acompanhe o nosso Instagram, arroba Vale Shop TV. E fique por dentro de todas as tendências, bastidores, oportunidades e os nossos conteúdos exclusivos. Nós, mulheres, temos várias versões. Eu estou hoje com a versão casual, mas eu não abro mão do glamour e do conforto das roupas da Madame Oficial. Essa camisa tem detalhes em pedraria, calça com transparência, extremamente confortável. E dá uma olhada nas partes das costas dessa blusa. É tudo de bom, é pedraria, é glamour, é Madame Oficial e você só encontra aqui na Novelty. Além disso, você também vai encontrar opções de tecidos, estampas, várias peças para valorizar ainda mais o seu biotipo e um tamanho que veste do 38 até o 50. Ou seja, tem pra todo mundo, gente. Tem também facilidades pra pagar, minha amiga? Em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Arrasou, Dani. Olha só, estacionamento por conta da loja, tem atendimento da minha amiga aqui e a melhor loja de todos os tempos aqui no Shopping Esplanada é a Novelty. Pra você, mulher que preza por conforto, elegância e estilo. Nossa gravação aqui no estúdio da Band é completamente diferente, como vocês podem ver. Olha essa mesa, farta, todos os produtos da Duck Bill. E eu estou aqui, junto com a Ana Pirolo, da editora da Galeria, e com a Ana Carolina, da Duck Bill. E por que essa união? Porque se comemora nesse mês de abril o Dia do Livro e também o Dia do Café. E é uma união perfeita. Café com leitura. Então vamos começar, Ana, a falar um pouquinho desse mês que se comemora, que são dois dias, inclusive a leitura infantil, né? Isso, exatamente, Astrid. No dia 18 de abril, comemoramos o Dia do Livro Infantil em função do nascimento de Monteiro Lobato, né? E no dia 23 é o Dia Nacional do Livro, né? Mas o abril é considerado realmente o mês da literatura infantil. Então para um pouquinho por aqui, por quê? Carol, o que você trouxe aqui pra gente? Como vocês podem ver, tem uma variedade de cookies na nossa mesa. Eu vou citar o nosso cookie pistache, né? Que ele é a massa de pistache. A gente tem por dentro também ele rechado com uma massa de pistache bem saborosa. Dessa linha, depois, eu trouxe também o Choco Monster, que ele é mais chocolate, né? Tem as gotinhas por cima também que saem super bem. E temos também o cookie red velvet, né? Que ele também vai a camada de cream cheese por cima. E Carol, a daqui não são só cookies, né? Tem a parte salgada. E a Ana, particularmente, é vegetariana. O que você trouxe pra ela? Então, a parte salgada é muito interessante, porém, nós temos o nosso quiche, né? De alho poró, que daria pra ela se saborear, né? Nós temos também a parte de pão de queijo, que isso aí também é muito legal. Tem a porção, que vem 10 unidades ou inteiro também, né? Que seria muito legal. E a parte também é da pizza pan. E Ana, vamos falar um pouco dessa relação, né? Do café com a leitura. Eu acho que a leitura é um momento de entretenimento, né? Então, é um momento que a pessoa tende a se entreter com a literatura, né? Com as histórias. E nada melhor do que ter um livro na mão e um café do lado. Gente, hoje aqui, quem tá proporcionando tudo isso pra gente é a Duckville, de Pindamonhangaba. E a Duckville, aqui do Shopping Colinas, onde fica os estúdios da Band. Então, meninas, eu gostaria que vocês fizessem um convite pras pessoas que estão nos assistindo saborear um belo café, um belo cookie ou um salgado, salada também, mas lendo um livro. Vamos lá, Carol. E fica o nosso convite, né? Conhecerem a Duckville Pindamonhangaba e a Duckville, aqui do Shopping Colinas. Ana? Ai, pessoal, aproveita o café e leva o nosso livro da Editora da Galeria no Shopping Esplanada, loja 16. Ou então, também você pode adquirir o livro, né, Estrid, pelo nosso site, editoradagaleria.com, viu, gente? Vamos prestigiar os nossos escritores. Vamos prestigiar os nossos escritores. E agora parou tudo, porque eu só dei uma mordidinha no cookies de pistache. Eu tenho muito... nós temos, né? Muita coisa pra poder saborear aqui. Então, tchau! Seus tapetes são mais do que simples acessórios de decoração. E montelos limpos não é apenas uma questão de estética, mas de saúde e bem-estar. A sujeira, os alérgenos e as bactérias podem se acumular nos tapetes ao longo do tempo, prejudicando a qualidade do ar de sua casa e também a sua saúde. O sistema de lavagem da Nova Paulista veio para te ajudar. Referência em limpeza, higienização e restauração de tapetes, a Nova Paulista traz um procedimento feito com tecnologia avançada, importada da Itália, garantindo uma desinfecção completa e prolongando a vida útil de seus tapetes. Não perca mais tempo! Contate agora mesmo nossas lavanderias parceiras. Em São José dos Campos, lavanderia Laundrovale, 12-9-8-8-0-0-0-3-5-2. Lavanderia A7, 12-3-3-0-7-5-7-4-8. Lavanderia Sapataria do Futuro, 12-3-9-4-1-2-9-3-9. E lavanderia Bonavale, 12-9-8-3-1-9-7-1-7. Em Taubaté e Pinda, lavanderia 5-A-SEC, 12-3-4-1-3-3-2-4-2. E em Guaratinguetá e Lorena, lavanderia Dry Clean, 12-2-1-0-3-10-20. Explore a excelência em design, tecnologia e desempenho com uma linha exclusiva da HMB Kaoa. Confira as vantagens exclusivas! Creta Comfort Plus 2424, de R$ 137,990 por R$ 123,990 e taxa R$ 0,99 em 36 meses, com 50% de entrada. HB20 Comfort Plus 1.0 Manual 2424, de R$ 86,490 por R$ 75,990, com usado na troca, ou taxa R$ 0,99 em 36 vezes. HB20 Comfort Plus TGDI automático 2424, de R$ 106,890 por R$ 97,990, ou taxa R$ 0,99 em 36 meses. Venha à loja HMB Kaoa São José dos Campos e aproveite para fazer um test drive em um de nossos veículos. Essa é a sua chance para experimentar a qualidade incomparável do HMB Kaoa. O futuro é digital, então acompanhe o nosso Instagram, arroba Vale Shop TV, e fique por dentro de todas as tendências, bastidores, oportunidades e os nossos conteúdos exclusivos. Um dos grandes diferenciais da Moblitop, gente, é você se sentir em casa. Por isso, existem vários arquitetos que fazem cada ambiente aqui, para que você se identifique. Mas caso você não se encontre, vai encontrar o Caled aqui, que com certeza vai atender a sua necessidade. Estou certa, meu amigo? Oi, Cris. Tudo certo? Tudo bem? Tudo certíssimo. Seja bem-vindo. Obrigada. Moblitop, esses ambientes feitos com muito carinho. Sim. E Caled vem fazer o quê? Derrubar preço. Que é o que a gente gosta, não é? Facilidades para poder pagar. E como é que está a negociação aqui hoje na Moblitop? É excelente. Preço de custo, tudo troca shampoo. Quando o nosso cliente vem aqui no Moblitop, nós falamos para ele, seja bem-vindo à sua casa, à sua loja. Você escolhe os seus móveis, os móveis maravilhosos, estufados, com os melhores, excelentes, um mais bonito que o outro. Vamos falar assim. É isso. Um mais bonito que o outro, um mais bonito que o outro. Escolhe o teu gosto. Olha, se você ainda não conhece a Moblitop, tem várias espalhadas na nossa região. Nós estamos na Moblitop Prime, então não perca a oportunidade de deixar a sua casa mais bonita. Obrigado, Cris. Isso é dedicação. É Moblitop, acima de tudo. Muito bom gosto, Cris. Obrigado. Vem eu conferir. E chegamos ao fim de mais um Vale Shop TV. Mas continue nos acompanhando lá no Instagram, arroba Vale Shop TV. E também lá no YouTube, Vale Shop TV. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma